Olá, o meu nome é Richard Zimler. Até as décadas de 1960 e 1970, praticamente todos os textos históricos foram escritos do ponto de vista daqueles que venceram as guerras e as eleições, e da esmagadora maioria dos casos por homens. Quase todos foram escritos, de facto, para favorecer os objetivos políticos das pessoas mais poderosas de nossas sociedades, em particular aqueles que dirigem os nossos governos e as grandes empresas. Por exemplo, no país onde nasciam os Estados Unidos, quase nunca falávamos na escola sobre os indígenas norte-americanos. Não estudámos a sua cultura, história, música ou arte. Na América onde cresci, quase todos fingiam que os nativos americanos simplesmente não existiram. Da mesma forma, quando mudei para Portugal em 1990, descobri que os portugueses não sabiam quase nada sobre a história dos judeus que, outrora, mantinham comunidades prósperas no seu país. Não conheciam inúns detalhes sobre como é que os judeus portugueses foram forçados a se convertir ao cristianismo em 1497, e depois perseguidos e mortos pela Inquisição durante quase 300 anos. Isso pareceu-me uma terrível injustiça, e ainda hoje me parece. Julgo que temos a obrigação de conhecer as vidas das pessoas que foram eliminadas das histórias oficiais dos nossos países. A obrigação de conhecer das histórias daqueles que perderam as guerras e as eleições, e daqueles que foram perseguidos e mortos da forma mais desumana e brutal, porque faziam parte de uma minoria étnica ou religiosa, como a Anne Frank. Escrevo com muita frequência sobre essas pessoas dos meios romances, tanto dar voz àqueles que foram sistematicamente silenciados ao longo dos últimos séculos, em grande parte, porque acredito que conhecer a nossa própria história é como uma vacina, uma vacina contra as distorções e mentiras tantas vezes contadas por políticos sem escrúpulos, demagogos e ditadores. Uma vacina que nos pode ajudar a viver juntos em segurança e criar um mundo da mais compreensão e empatia. Obrigado.